Fala pessoal, beleza? Samuel, o coach aqui. Hoje eu tô do lado grande, Marquinhos. Beleza, Samuel, tudo bem? E aí, pessoal? A Task. Hoje, olha, sempre que o Marquinhos aparece, a gente tem coisa rara, antiga, relíquias, né? Tá coisa boa. Dessa vez, o Marquinhos conseguiu aqui pra gente uma coisa que eu tava procurando há muito tempo, que são duas pistolas argentinas, né? Argentinas. Tudo da Bersa, que eu sempre quis mostrar aqui pra vocês e eu tive muita dificuldade, porque aqui em Goiás é muito difícil de achar, Marquinhos? É difícil. Que coisa difícil. É, tem que garimpar. Só pra não perder o costume, eu vou mostrar um pouquinho do que vai ter nos próximos vídeos que a gente vai tá gravando com essa, essa é a... Essa é a Beretta, modelo 70, 765. 70. 32 alto. É, essa aqui, eu lembro dessas Beretinhas, cara. Meu avô era louco com essas Beretinhas, era o xodózinho dele. Seria nostalgia total. São bacanas. Então, essa aqui vai ficar pra um próximo vídeo, porque a gente vai focar nessas Bersas que estão no Brasil, a gente consegue encontrar, assim, aqui em Goiás é difícil, mas em outros lugares aí do Brasil, principalmente pro Sul, até que encontra com uma certa facilidade. E, pessoal, elas aqui estão até acessíveis, estão disputando aí diretamente com algumas Tauros. A gente vai mostrar em detalhes e fazer, começar o vídeo com o teste pra vocês verem como que elas se comportam. Tem 380, 9mm, .40, .45 e .22LR também tem, né? Mas as mais famosas lá é 380 e 9mm. E eu já peço a todos que deixem aquele joinha, compartilhem com os amigos, acho que muita gente vai gostar de ver esse vídeo aqui. Vocês pediram tanto pra falar dessas pistolas argentinas, dos hermanos, né? Finalmente. Finalmente apareceu. Finalmente. Então, bora começar o teste. Começando aqui com a Thunder 380, vou dar cinco disparos, pessoal, com ela. Munição ETOG, original CBC. A distância ali de 7 metros, vou começar no alvo amarelo e a outra no alvo verde. Lembrando no YouTube que estou em local seguro, ambiente controlado. Estou aqui no estande do Clube Tarsk, em Goiânia e Goiás. E, bora lá. Pista quente. Ah, deixa eu... Vou agora direto com essa e depois eu puxo o alvo. Mas esse curso de gatilho imenso, que eu vou mencionar durante o vídeo aí que vocês vão ver. Pessoal, é bem estranho. Você tem que acostumar, viu? Olha lá. Alvo verde. Eu puxei o gatilho, puxei, aí eu soltei o gatilho e ele voltou o cão. Coisa... É um ano para esse gatilho ir. Estou puxando, 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 treino mais. Olha lá. Olha pessoal, eu já saí mal com certas armas, mas eu nunca saí tão mal com essa aqui por conta desse gatilho. Teve um tiro aqui que não pegou no papel. Aqui, olha. Mirei aqui. Mirei aqui, na verdade. Pegou aqui, pegou aqui, aqui. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas, lógico, tem pessoas que vão se adaptar, vão treinar, vão tirar excelentes resultados. Mas vocês podem ver que foi tudo aqui na vertical, né? Na horizontal está ótimo, olha. Olha a linha. Mas na vertical é falta de costume mesmo com o equipamento. Aqui é a mesma coisa. Pegou... A horizontal ficou bom, apesar desse aqui, né? Mas ficou bom. Ficou bom. O problema é esses gatilhos, que é um curso imenso. Tem que acostumar, pessoal. Quem for ter essas berças, tem que treinar bastante, porque é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Talvez você não goste. Na minha mão eu achei meio estranha. Vocês viram que eu fiquei me ajustando ali, né? Mas é de gosto, né? Apresentando elas aqui para vocês, como que elas vêm primeiro? É uma maletinha muito simples, viu pessoal? Bem, bem simplória mesmo. Aquela de caixa de ferramenta mesmo. Bem simplória. Costuma vir dois carregadores, é o padrão. Mas sempre dá para encontrar mais. Pessoal, o de costume, a gente não está aqui com muita coisa. Isso aqui é uma chavinha que a gente vai estar apresentando depois para vocês. É da Thunder. Mas geralmente é manual de instruções e o básico, de sempre. Vamos começar com essa pequenininha. Ótimo. Já vai passar para essa. Olha aí, pessoal. Combat Plus. Essa versão aqui, ela é diferente das outras Thunder. Sim, ela é uma linha Thunder 380. Só que essa Combat Plus, ela é um pouquinho mais moderna do que muitos de vocês já devem ter visto por aí. A empunhadora dela aqui de borracha. Uma borracha que eu gostei. Ela pega bem aqui. Ela realmente, ela gruda bem na mão. É uma borracha boa. Eu não esperava, eu não costumo gostar muito de empunhadora de borracha, mas essa aqui eu gostei. Ela tem alguns pontos que o Marquinhos vai falar para vocês com mais propriedade, né? Ele entende mais disso. Aquela chavinha que eu mostrei para vocês, você pode travar ela, né, Marquinhos? Isso. Está aqui, né? Pode travar aqui F-Fire, S-Safe, né? Girar fica travada. E ela já tem outra trava, não tem? Ela tem as travas aqui, normal, né? Tem, tem, tem. Tem a trava aqui para o desarmador, né, que já desce, recolhe o cão e já fica travada. Aham. Então ela desativa o gatilho. Desativa o gatilho. E levantando aqui, sem carregador, permanece travada. Ela só vai liberar o mecanismo com, inserindo o carregador. Ah, então ela não funciona sem carregador de jeito nenhum. Não funciona sem carregador de jeito nenhum. Então se acontecer a situação do cara entrar assim, num momento bem complicado, onde ele perca o carregador, mas ele tem alguma munição e tiver, que colocar ela na câmera para fazer aquele disparo no desespero ali, né? E o que acontece? Ele está desarmado, porque ela só funciona com carregador. Sem carregador então, pessoal, está fria todas elas? Está fria, está fria. Ela não funciona por nada. Por nada. Agora vamos para o carregador. Aí, funciona normal. Não tem, está sem, está fria, né? Aham. Valeu. Agora, agora eu tirei o carregador. Tchau. Pessoal, eu quero que vocês comentem se vocês veem isso como uma vantagem ou desvantagem. Eu acho que é uma desvantagem, mas deixa aí a sua opinião de vocês. Marquinhos, o que é sua opinião, Marquinhos? Samuel, isso é muito relativo, né? Para quem tem filhos em casa, pode ser útil, né? Eu penso porque eu não tenho filho em casa, então... Mas isso é muito relativo, isso é gosto. É. Mas, enfim, está aí, né? Aqui a parte de cima eles deixaram lisa. Geralmente, nas versões mais antigas, eles frezavam aqui? Frezavam. Essa veio lisa, né? Ela está... Lisa com acabamento oxidado fosco, né? E a gente pode ver que alguns pontos aqui estão mais avermelhados. O que é isso, Marquinhos? Isso é o seguinte, essa trava, o retém do slide, o cão, são aços, assim, de uma dureza maior. Então, eles avermelham com o tempo. Para ficar preto, e essa arma é toda original, é minting toda original. Então, Samuel, teria que ser uma boneca ou um selacote para ficar negra. E, pessoal, lembrando aqui, as armas 100% originais que a gente vai estar mostrando aí para vocês. Ela é dupla ação, viu, pessoal? Vocês já perceberam aí, né? E, nossa, que gatilho do curso longo, meus amigos. Ele demora demais para quebrar, só que quando eu mostrar essa aqui, aí que vocês vão ver. Quantos quilômetros de gatilho é essa aqui, Marquinhos? Ah, uns 5 quilômetros. Eu nunca vi nada na minha vida igual essa pistola. Essa é uma 9, né? A gente já vai mostrar ela para vocês. Vamos finalizar. Vamos finalizar de cara. É, vamos finalizar ela. Aqui, o retém do carregador é pequenininho. Pequenininho, tipo de seto. É, a empunhadura dela também é pequena e ela tem um espaço bom aqui, ó. Você consegue abraçar bem. Então, o polegar aqui, rapidinho, você consegue acessar. E essa versão aqui, Marquinhos, a gente está acostumado a ver as bersas com 10, 12 de capacidade. Essa é 15, né? Pois é. Essa é a plus, essa é 15 no carregador. Essa aqui é uma versão mais moderna. Esse carregador aqui, pessoal, ele é, vamos olhar aqui agora, argentino. Ah, é da própria Bersa. Ele lembra muito, não sei se vocês estão reconhecendo, mas ele lembra muito das PT-92, não é, Marquinhos? Lembra muito. Lembra demais da conta. Quem tem PT-92 aí, acho que vai concordar comigo. As PT-58 também, lembra também, né? Aham, igualzinho. A borracha, pessoal, ficou realmente bom. Assim, dá para ver que tem alguns detalhezinhos, coisa macia. E é macia, né, a borracha? É, mas é uma borracha macia que realmente ela gruda na mão. Eu fico pensando, um dia, se eu deixar isso aqui no sol num dia muito quente, é porque ela é tão macia que eu fico assim, pode ser bobeira minha, né, mas... É verdade. Ela é muito macinha, essa borracha. Muito macia. Ah, pega boa, né? Que beleza. É, ó, você está parecendo o James Bond agora. Sim, pessoal, essa aqui é inspirada, né? Na Valter. É a mesma plataforma da Valter PPK. Inclusive, tem vídeo da Valter PPK aqui no canal, a Legítima. Eu estava lá nos Estados Unidos, gravei ela aí para vocês. Vou deixar de recomendação no final para quem quiser conhecer. Mas essa aqui é uma opção viável, né? Porque a Valter chegaria aqui para uns 15 a 20 pila, né, Marquinhos? No mínimo, né? É, é difícil de ver aqui no Brasil e se ver, está uma fortuna. Essa aqui não, está na casa aí de uma GX4 mais ou menos, né? Nessa casa, essa casa. E tem calibre 22LR, tem calibre .380, que é o caso dessa aqui que está na minha mão. Eu não tenho certeza se vieram outros para cá, mas o que a gente encontra com mais facilidade são essas. Vocês podem ver, ela não é ambidestra, os comandos ficam tudo aqui do lado esquerdo. Você desmonta ela para a gente, para o pessoal ver. Desmontagem de primeiro escalão, só para o pessoal ter noção aí de... Para fazer a manutenção, né? Aqui a alavanca de desmontagem, né? O retém. Vamos girar, trazer o slide até o final e levantar. Ela desmonta normalmente. A mola é cônica, né? Geralmente, às vezes, as pessoas invertem a mola aqui, ela pode dar pane depois aqui, ó. Não pode colocar desse lado, né? Tem que ser o lado mais justo entrando aqui. Porque esse lado maior, ele vai apoiar aqui, ó. Dentro do slide aqui, ó. Aí montando, você traz até atrás de novo, abaixa, montada de novo. Eu acho que depois que o cara pega o jeito, fica bem... Não, pegou o jeito, desmonta ela de mais uma vez, só para a gente ver em mais detalhes. Então vamos lá. Eu gosto de armar o cão para me trazer o slide com mais facilidade. Então eu giro a tecla, puxo até atrás, levanto, vamos devagar e solto. É, então o visuo grande está aqui na mola. É. É, tem que ficar bem justo aqui. Desse lado aqui... Não, não pode montar assim. É, tá bambu, realmente. Tem que montar o lado justo, né? Então ela dá pane, se não... Dá pane de alimentação. Interessante. Aí montar de novo. Ah, e aqui, Marquinho, é uma coisa que você tinha mostrado. O que que impede ela de disparar sem o carregador? Aqui, olhando por dentro, vocês podem ver uma mola aqui, no tirante do gatilho, tá vendo? Eu vou inserir o carregador, dá uma olhada nessa mola subindo para liberar o tirante do gatilho. Vou bem devagar para vocês verem, ó. A mola vai subir, ó. Viu que subiu? Agora, ó, agora dispara. Agora eu vou tirar o carregador. A mola desceu. Ela desce. Ela jogou o tirante do gatilho para baixo, livrando da armadilha, né? Aí, acabou. Não, não, ela fica... O gatilho fica bêbado, né? E montagem. Montagem. Pegou o lado certo da mola. Pegou o lado certo da mola. Gira a alavanca. Coloca. Traz até atrás. A arma está montada. É, pessoal, o foco desse equipamento aqui... Desarmador. Perfeito. Perfeito. O foco desse tipo de equipamento aqui, pessoal, é mais para defesa pessoal. Apesar de ter um tamanho, uma capacidade ok, né? 15 de capacidade no carregador. Não é ruim, não. Dá para começar no esporte e tudo. Mas todo o formato dela, o tamanho em si, ela não é grande demais, nem pequena demais. É um tamanho bem compacto. O tamanho da G2C, praticamente, né, Marquinhos? Praticamente. O tamanho da G2C. É, uma G2C de tamanho. Mas eu gostei. Esses formatos aqui são bons demais. Ela é mais slim, né? Mais slim, foco. É, eu achei ela mais... Mais fina. Ela realmente é mais fininha. Gostei dela. Comenta aí o que você achou da Thunder 380. É, essa aqui, essa versão... Tem outras mais clássicas do que essa, até menores do que essa. Essa aqui é um pouquinho mais tática, mas eu achei perfeita na mão. As miras dela aqui, é um pontinho... Ele é luminescente, com a corzinha verde, né? E aqui, um quadradinho, lembrando até as Glocks, que... Padrão americano, né? Enfim, legal. Perfeito. É, bacaninha, viu, pessoal? Gostei dela, de verdade. Apesar de que eu acho que o acabamento dela não é nota 10, mas nessa faixa que está hoje aí, está bem ok. Não é a mesma coisa de uma Valtor. Agora, essa aqui, Marquinhos, você já tinha visto bastante dela ou poucas dela aqui? Não muitas, mas já vi algumas. Tem ela em 380 também, eu só não sei se tem ela em 380 desse tamanho aqui, que é um full size com a rosca aqui na ponta do cano. Eu sei que existe ela em 380, mas em tamanhos compactos, pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora, na Argentina, talvez tenha de tudo quanto é jeito. Aparência tática, bonita, né? Minha adora, bacana, né? Cara, que arma bonita, né, Marquinhos? Muito bonita. Achei ela bem bonitona. Mas eu identifiquei alguns pontos aqui que eu achei bem negativos. Apesar de um deles ser muito fácil de ser resolvido, que é essa empunhadura aqui, ó. Pessoal, faltou um trabalho mais, sei lá. Ela é ultra lisa. Lisa, lisa mesmo. Se você tiver com a mão suada aqui, provavelmente... Aqui nessa parte não. Essa parte aqui já é no metal. Então ela tem um adereçozinho um pouco melhor, né? Um pouco melhor. Mas aqui tá totalmente liso. Isso aqui eu achei um ponto bem negativo dela. Ela já vem toda emendada, né? Na parte de trás, que também é lisa. Aparenta ser até áspero, mas não é nem um pouquinho. E também o formato. Nossa, Marquinhos do céu, eu acho que deu uma enfiada nela. Essa empunhadura dela, não gostei de verdade. Ela não vem pronta para a mira optrônica. Não. E pelo visto aqui, né Marquinhos? Não vai... O pessoal não vai conseguir colocar, né? As miras dela. Calça e massa? É. Miras comuns, tridotes, igual o da Embel, que a gente costuma ver. Aqui vocês podem ver, ela tem trilho. É um tamanho bom. Tamanho bom de arma, de comprimento de cano. Isso aqui é um ponto bem positivo dela. Consegue apoiar bem o polegar aqui da mão fraca. Isso, fresados, né? Aham. Tanto fres... Ah, na frente também, né? Isso, fresado. Eu vou estar mostrando essa parte do ferrolho. Aqui também, pessoal, olha. Bem bacana aqui na parte do guarda-marro. Essas travas bem arrojadas, né? Isso. Essas travas... Estendidas, né? São bem grandonas. Eu achei uma quina aqui bem acentuada, Marquinhos. Não sei se você percebeu, mas eu achei ela... É. Faltou uma lixadinha aí, ó. É, matar a quininha, né? É, coisa à toa, hein, certo? Coisa à toa. É, coisa à toa. Agora, aqui na parte da frente, vem a ranhura aqui para você estar manuseando bem. Aqui na parte de trás também. É. É diferente da Thunder, que não tem na parte da frente, igual as da Volter. O retém do carregador dela é bem pequeno. Bem pequeno. Bem discreto, né? É. É. Aqui eu teria que desfazer um pouquinho da empenhadura. Isso. Mas, enfim... O carregador dela, deixa eu ver... Também é da Bersa, argentina, metálico. Lembra muito o da PT-92 também. Lembra muito. É idêntico. Idêntico. É idêntico. São 17 de capacidade. 99... É igual. É. 17 mais 1 na arma, né? E duplação, assim como a outra, ela tá fria, viu, pessoal? Agora tem um ponto aqui, meu Deus, esse gatilho, ele dispara quase nunca. E as travas ambidestras, né? Você percebeu, né? Ah, sim, é, mais um detalhe que eu queria passar pra vocês, bem lembrado, Marquinhos. Travas ambidestras. Esse gatilho aqui, pessoal, foi um dos pontos negativos que eu notei nela. É um gatilho extremamente duro e longo, rapaz, eu sou certeza. Standard, né, de fábrica. É, você pensa que o trem não vai disparar nunca, nunca, nunca. Na ação simples, tem uma leve folga, leve não, não, é uma folga. É um curso, né, original. É um pouco pesado, lembrando essas armas, tudo original. É, tudo original. E olha aí, puxando, 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 vai, 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 foi. Nossa, Marquinhos, esse gatilho aí é longo, hein? Aqui, pra acusar munição na câmara, né? Quando você alimenta a arma, né? É, bem legal a janelinha aí. É, bacaninha. Olha, o pessoal que tá acostumado com o revólver, pegar esse aqui, talvez vai adorar esse gatilho, porque ele lembra muito de revólver da Rossi, os antigos. Porque eles tinham um curso maior do que os da Tauro, os antigos. É, ele tá, nossa, ele tá com um curso enorme, enorme, enorme. Aí, o trem não vai. É isso. É, faz parte, né, Marquinhos? É as características dele, né? Característica da arma. Esse acabamento é um oxidado, Marquinhos? Oxidado fosco, né? E a parte de baixo é dura-lumínio anodizado. A anodização é a parte de baixo. É, aqui embaixo, pessoal, tem um leve funil, isso aqui é um ponto positivo, que é auxilia na hora de tá carregando, né? Apesar de que o carregador, ele já é levemente afunilado, você nunca vai ter problema aqui pra tá inserindo, né? Aí, cara, eu achei ela bonita, bonita. O problema dela... Desenrojado, né, Samuel? É, o problema dela, Marquinhos, é que aqui no Brasil, eu fiz umas consultas antes de falar aqui pro pessoal, mas ela tá batendo de frente, na margem ali das Glocks 9mm. Essa faixa, é verdade, né, essa faixa das Glocks. É, eu achei assim, pelo menos hoje, né, pessoal, não sei como que era uns tempos atrás, mas eu achei que elas estão um pouco salgadas, viu? Mas tem gosto pra tudo, né? A galera pode ser que acaba preferindo. Ela tem esse ponto positivo aqui, que é do cano. Você desrosqueia, por favor, aí, Marquinhos? Pois não, aqui, ó. Aqui é a rosca. Aí, ó. Vocês sabem muito bem pra que serve essa rosquinha aí. E uma observação, pra fazer a desmontagem dela de primeiro escalão, ali, pra você dar manutenção, tem que tirar essa rosca aqui. Vamos tirar o carregador. Procedimento padrão. Procedimento padrão. A arma tá fria, pessoal? Fria. Fria. Perfeito. Fria. Toda arma é assim, pessoal. Tem que conferir. Fria. 100%. Vamos lá. E você gira a tecla, né? Desmontagem, ela já solta o slide pra frente. Só isso? Só isso. Mas eu fico pensando, se a galera descobrir, alguém apontar pra você, você girou. É só girar. Só girar que acabou. A arma não funciona. Cano, né? Uhum. Slide. Nossa, o cano é muito leve. É. Trava 80, né? Também. Esse cano é tão leve que eu tô até criando dúvidas aqui na minha cabeça. Mas ele é muito levinho. Aí, olha o mecanismo, né? Pra esse comprimento de cano, eu achei ele muito, muito leve. Enfim, eu não vou julgar porque eu não conheço, né, Marquinhos? Mas eu desse comprimento de cano aqui, esse peso, achei muito levinho. Bem levezinho, pessoal. É. Aí, vamos montar? É, só mostrar a mola aqui pro pessoal. Eu acho que é metálica essa guia. Metálica. Uhum. A trava 80, você quer mostrar aqui o Red Space, o trator. Ah, ela tem... Ela tem trava 80, né? É. Ah, bacana. Bacana, né? Enfim, montagem dela, padrão, né? Montagem, padrão. Aí, nós vamos aqui, ó. Inserei o cano. Vamos colocar aqui a mola. Padrão. Pronto. Aí, é só pôr aqui no trilhozinho, na parte de baixo, que é duro-alumínio, anodizado. Vem até aqui, ó, no final. Chega aqui, se você só gira. A arma está montada novamente. Prontinho. Tá zero. Aí, vamos colocar a... De volta, né? A porquinha. Pronto. Tem a borrachinha aqui pra dar a pressãozinha, né? Pra travar. Travou. Fechou. Fechou. Tá aí. Tá pronto. O desarmador dela é o contrário, né? O decoco. É pra cima, ó. Pra cima. Ah, ela vai desarmar pra cima. Pra cima. A gente tá acostumado a ver, é sempre pra baixo. É, sempre pra baixo, né? Então, pra cima de novo. Eu sou destro de cá. Se for canhoto, de cá. Então, vamos lá. Pra cima. E já fica travada. Ele desativa também. Desativa. Tem uns que só endurece o gatilho, a ponto de... Não dá pra usar. Tem uns que vem escrito somente decoco, né? Only, né? Somente decoco. E essa não. Essa fica travada. Perfeito. E bem estendido. Muito estendida a trava, né? Perfeito. Você pode apoiar o polegar nela, tranquilo, ó. É. Então, uma arrojada, né? É, a vantagem é isso, né? Vai poder poder... É, apoiar no tiro. O pessoal atira com as 1911, né? É, exatamente. Já as PT-92 da Taurus, se você apoia aqui, você pode desarmar o cão, não é? Tem gente... É. Pessoal, às vezes, põe o dedo em cima e ela desarma o cão. É, um ponto negativo. É. Mas, olha, os hermanos aí, tá com os equipamentos... Acertaram a mão, né? É, tá interessante, Marcos. É, tá interessante. Eu só achei que a faixa com que ela chegou no Brasil, eu achei muito, assim, muito alta. Apimentado, né? É, eu achei que ela ia chegar... Essa aqui, na memória, ia chegar na casa aí das Taurus, uma TH, uma TS-9. Uma GX-4. É. Essa aqui chegou, né? Essa aqui chegou, nessa casa. Essa é mais em conta. O que vocês acharam, pessoal? Você teria alguma delas? Prefere outra? Deixa aí nos comentários. Marquinhos, mais uma vez, obrigado. Juntos, pessoal, um abraço a todos. É isso aí. A gente vai estar gravando, olha só, um dos próximos vídeos aí do canal, mostrar uma beretinha, 7,65, calibre .32 ACP, linda, 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 toda originalzinha também, olha que coisa mais linda. Tem umas peculiaridades bem legais, né? Bem, bem legais. Enfim, pessoal, não esquece de curtir e se inscrever, todo dia aqui, vocês sabem, tem vídeo novo. Até a próxima. Até mais. Tchau.